Segunda-feira, dia 16 de setembro agora, começa a quinzena do cliente aqui na Castelo Móveis Decorações. E olha que especial que a gente preparou pra você. Na compra de qualquer estofado, mais um tapete, qualquer tapete, você escolhe. Vocês ganham 30% de desconto à vista e ainda levam pra casa o delicioso e famoso doce de leite argentino Madalenha pra você usufruir, deitar no sofá novo, assistir o seu filme predileto, comendo esse doce de leite maravilhoso com a família toda. Ou então, na compra de mesa com cadeiras e aparador, qualquer mesa, qualquer cadeira e qualquer aparador, vocês também ganham 30% de desconto à vista e levam pra casa esse delicioso café especial, grão 100% arábica do Triângulo Mineiro, pra tomar um cafezinho gostoso na mesa de jantar nova também com a família. É uma campanha super especial pra você aproveitar com a família toda e vai do dia 16 ao dia 30 de setembro. Venham nos fazer uma visita aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E aí E aí E aí Obrigado.